Esse maldito aí tem que fazer stand-up no cemitério, esse lixo aí, cara morto, desgraçado, infeliz Esse baitolo aí, não é aquela merda dessa que faz stand-up, desgraçado Maldito dos infernos, vai pro quinto do inferno, lixo desgraçado Tomara que você enfarte aí no ar, esse desgraçado, maldito, lixo Jinguinho, põe um áudio aí de anacleta aí, falando que não tem que parar de usar a internet, Jinguinho Você vê como é da hora? Não, a gente acha um imitador aqui E...